A época do frio aqui em Goiânia está chegando, né? E uma ação solidária arrecada cobertores que serão doados para pessoas que dormem nas ruas da capital. Um gesto que aquece quem precisa e também o coração de quem doa. Olha aqui. As baixas temperaturas típicas nesta época do ano em Goiânia colocam eles novamente em evidência. A população de moradores em situação de rua sofre com o desconforto do frio intenso durante a madrugada que deve atingir a capital nos próximos dias. Quem passa por esse tipo de situação nunca está preparado para o que vem pela frente. É ruim. É ruim. Ruim mesmo. Deitado na rua é ruim. Eu queria estar dentro da minha casa, não tenho casa mesmo. Fazer o quê? Deitar na rua mesmo. Na calçada da rua 66, no centro da capital, encontramos este homem de 61 anos que garante que passou a maior parte da vida nas ruas da cidade. Ele tem apenas as roupas do corpo, um papelão e dois cobertores, bastante gastos para se esquentar durante a madrugada. Vivendo de bicos, ele conta que se desligou da família há muitos anos e que mesmo diante de tantas dificuldades, não pretende voltar para casa. Por que o senhor não volta para a sua família? Já não. Já não. Esse tipo de situação leva a medidas emergenciais do poder público para proteger essas pessoas. Um gesto, corações aquecidos. Esse é o tema de uma ação da Prefeitura de Goiânia para arrecadar agasalhos e cobertores para a população em situação de rua. As doações podem ser feitas até o dia 15 de maio e serão distribuídas em pelo menos quatro locais na cidade onde há uma maior concentração dessas pessoas. Eu preciso da sua solidariedade, o povo goiâniense, que é um povo solidário, que faça a doação aqui na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na rua 99, número 66, no setor sul. É só uma rua acima aqui da Praça Cívica. Se você puder, traga o seu cobertor, a sua mantinha, a sua meia ou mesmo a luva, aquela que você não está usando mais na sua casa, traga aqui para a Secretaria, a gente vai fazer a triagem e distribuir em quatro pontos aqui da cidade para as pessoas em situação de rua. E aí